Olá, prrrr Vai Encolheu a barra? Ah, eu tô com um chifrinho Tá fazendo barulho do Oi meninas Oi meninas, hoje a gente tá aqui Esse é o meu namorado Bruno, eu esqueci de apresentar E hoje a gente tá aqui pra fazer a tag Namorado respondendo ou boyfriend tag Que muita gente pediu, então Eu convenci ele Ele está aqui pra fazer e você Vai se sair muito bem Assim eu espero, né? Então vamos à primeira pergunta Primeira, como foi que vocês se conheceram? A gente se conheceu Na escola Tá nervoso? Você tá falando comigo, não precisa, tá nervoso Sexta série Ah, a gente se conheceu, é verdade Ah, na sexta série Tá, a gente respondeu, né? A segunda pergunta é Onde vocês deram o seu primeiro beijo? Foi do lado de fora da escola Na praça que tem atrás da escola Isso E a gente tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? Eu não tinha mais idade A gente tem alguns meses de diferença de idade Quinze Quinze? Isso, eu tinha quinze anos E eu tinha quatorze Terceira Qual foi a sua primeira impressão quando me viu? Olha o que você vai falar Pode falar mesmo? Não Não Vou falar? Não Vou falar A primeira impressão que eu tive dela A gente era amigo e tal Ela parecia com aquele bichinho Cheio de cabelo da familiar Porque eu lembro que eu... Porque eu lembro que eu... Não é... É esse? Não Essa é a mãozinha, não? Não A mão não fala, né? Ah, é verdade Porque eu lembro que eu falei que eu tomei rucutã e tal O meu cabelo... Quando ele me conheceu, o meu cabelo era assim Mas enfim, a gente só veio namorar quando eu tinha... Quando eu tinha, como eu disse, quatorze anos Não, foi na sexta série E a minha primeira impressão foi... Eu não sei, porque como eu disse, eu não falava com ele direito Ele era muito quietinho Mas eu andava com um grupo totalmente diferente Eu acho que eu só comecei a prestar atenção Eu nem sabia que ele estudava, tipo, na mesma sala Eu só comecei a prestar atenção mesmo Foi quando... É... Tinha... Na nossa sala tinha aquele negócio de rodízio, de cadeira E aí a gente sentou perto E aí a gente começou a conversar E foi por isso Eu não sei que eu... A primeira coisa que eu pensei Eu acho que foi... Que você era muito quieta Uhum Quatro Quando você conheceu minha família? A sua mãe já tinha conhecido antes No trabalho de escola Que por sinal você não lembra que eu fui na sua casa Não, eu lembro Ah, lembra, lembra sim E... Depois eu conheci mais a série E meu... Tipo assim, o meu pai, ele conheceu Pra mim até faz 15 anos Quando a gente já tava namorando E meu padrasto... Quando você conheceu meu padrasto? Acho que foi no dia desse trabalho Não, ele não tava Não tava Ah, foi em um dos trabalhos aí da vida É... Quenda pergunta Eu tenho alguma maninha estranha? Maninha estranha? Maninha estranha Ah, você tem o costume de deixar o banheiro todo molhado Isso é péssimo? Eu pensei que você ia falar outra coisa O que que você pensou? Nada O que que você pensou? Não, tá bom do banheiro Não, o Bruna tá falando daquilo Desse ano Ah, ela tem mania também de ficar assim Nos cílios Eu tenho muita mania quando eu tô pensando Aqui no meio do cabelo Ele dá vontade de dar um tapa na cara dela Bruno, que horror! E você, uma mania Agora ele tá fazendo a mania que ele tem Ele, tipo, quando tá nervoso Ele começa a mexer em alguma coisa assim da roupa Todo mundo tem isso Não, eu não tenho essa mania de ficar mexendo Você tem sim Não, isso é quando eu penso Não é quando eu... Não, você pensa Engraçado E... Tem outra mania de sua, pera, deixa eu lembrar Ah, ele... Mas isso eu não sei se é mania Toda vez que ele vai no banheiro, tipo, tomar banho ou alguma coisa assim Ele tem que soar o nariz Só que o problema... Olha! Beleza Só que o problema que você consegue ouvir é tipo quilômetros de distância Ele soa o nariz, tá? Acabou A minha namorada me ama Beleza Já estamos começando muito bem Vamos lá Há quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer cinco anos mais que vem Isso, quando? Que dia? Dia 19 de junho Isso Desde 2008 Desde 2008 Sete Vocês têm alguma tradição de casal? De vez em quando a gente pega o violão e fica cantando É, eu acho que a ação única que a gente tem mesmo é tipo... Ah, implicar um com o outro Ah, a gente implica o... é Mas acho que tradição, tradição é isso mesmo A gente tem muita mania de... Quando não tem nada pra fazer, pegar o violão Aí ele toca e o canto e coisas assim Oito Qual a nossa primeira viagem juntos? Primeiro eu vou falar dentro do país Internacional É, nacional Foi Petrópolis Petrópolis é viagem? É, uma viagem Tá bem, eu ia falar em Búzios, mas... Não, foi Petrópolis Tá, então foi Petrópolis E... Internacional? Foi Argentina Certo Nove Qual a primeira coisa que te atraiu em mim? Os olhos Os meus olhos Eu acho que a primeira coisa que me atraiu foi... Eu também gosto dos seus olhos Apesar de não serem azuis E os seus cílios O Bruno tem um cílio muito, muito grande É que não sei se dá pra ver daí Mas... E o sorriso Eu também gosto muito do seu sorriso Dez Qual o meu restaurante favorito? Japonês Com certeza Onze Qual o motivo pelo qual nós mais brigamos? A mania da Jennifer de querer comprar um monte de coisa sem que ver É, verdade Ela não consegue se conscientizar e não falar com ela mesma Não, não vou comprar ela, tem que comprar Não, mentira, não é assim também, né? Eu gasto assim, bastante E celular com internet, caraca Se deixar... O dia inteiro Doze Quem manda na nossa relação? Eu Ah, tá bom Óbvio Óbvio que sou eu Ah, é Você sim, aham A última palavra é sempre sua Ah, é Com certeza Sim, senhora O que eu mais gosto de assistir na TV? Fid little liars E você... O que você gosta de assistir, não? Você não assiste muito TV? Não Ele gosta de assistir, tipo Você gosta de assistir muito filme de ação? Esporte Esporte Esporte, é Futebol Se estiver fazendo qualquer jogo, ele vai ver Não, qualquer jogo não Até do Flamengo, que ele torce contra Eu falo logo, ele vê, tá? Só pra ficar ali aglorando o time Quatorze Qual é a comida que eu não gosto? Muito fácil Camarão Sim Eu acho que você não é muito chegada em peixe, né? Não Ele come Não é com essa chegada, eu fico com preguiça de ficar chegando espinha É, de limpar, sabe? Quando tem espinha e tal Essas coisas eu não gosto Perco a paciência, a comida esfria e eu não quero mais comer Quinze O que eu sempre peço pra comer no restaurante? Isso é muito fácil Sempre pede pra comer no restaurante? Bebê, desculpa Ah, bebê Limonada E você, Coca? Com certeza Dezesseis Quanto é o calça? Vai ser calça 33 Vai ser calça? Eu não sei Eu acho que é Não sei, porque às vezes é 41 E às vezes é 42 Ou é 40 ou 41 É que eu sei mais o número daqui do que de 41 ou 42 É, porque eu sei mais o número daqui do Estados Unidos que de lá Geralmente eu só compro sapato aqui pra você Aqui eu sei, é 9,9,5 E lá no Brasil você compra? 41 ou 42 41 ou 42, só falei certo Dezessete Qual o meu sanduíche preferido? Sanduíche preferido Você vai falar de algum restaurante em especial ou alguma coisa que eu goste de comer? Em McDonald's, Burger King, essas coisas Você não gosta muito de sanduíche? Você prefere Nugget É Mas assim, no Subway Subway Você gosta de... Não sei o que tu gosta Você sempre pede comigo? A mesma coisa que eu? Qual que é? O pão BMT Isso Com... Com... Com queijo americano Eu já peguei um macete bastante Eu já peguei um macete bastante É... Você sabe passar muito bem a perna nos outros Com os olhares Tenta convencer todo mundo com os olhares Só E... Beijo muito bem Só? Só esses meus talentos? Não tenho mais nada Muito linda Ah, esse é muito lindo Esse não é um talento, Moisinha É sim Não é não É Antigamente Não 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 Tá bem Vai lá O seu principal talento Ele é muito bom assim Quando ele tá... Como fala a palavra? Quando você tá afim Vamos dizer assim De aprender alguma coisa Ele aprende as coisas muito rápido Ah, outro talento que todo mundo sabe É que você sabe tocar muito bem instrumentos O que eu comeria todos os dias se eu pudesse? Isso é muito fácil Ah, comida japonesa o dia inteiro Não sei como é que ele nasceu com o olho puxado Gente, é porque eu não boto no Instagram nem nada Mas tipo... Toda semana eu vou... É... Na comida japonesa... Não tem uma semana que eu não vá A restaurante japonês Eu sou apaixonada Tipo, se não é... Viciado Tu não é apaixonada Tu é viciada Não, eu acho que todo dia eu não como Mas tipo, umas duas vezes por semana eu como com certeza E o Bruno? Eu não sei Eu... Tipo, se fosse a pergunta Um ano atrás Eu diria que era sanduíche Só que eu acho que de todo o que ele tá comendo Ele já tá um pouco enjoado Mas eu acho que você gosta Tipo, de sanduíche, massa Churrasco que você comeria todo dia Não Vinte Qual é o meu cereal preferido? Eu sei o seu Mas eu acho que você não sabe o mesmo Você gosta de... Não é sucrilhos Não, é aquele outro É o... Meu favorito Eu também não gosto muito Mas eu como, tá? Eu gosto do Special Key Eu acho que é o nome Eu não sei Não conheço isso Não, Special Key o nome É daqui dos Estados Unidos Ele é com... Eu gosto do que é tipo O floc normal com morango Special Key Eu tenho quase certeza que é esse o nome E você... Você tinha falado que comeria o Snowflake Teve uma vez que você falou isso Não lembro como Porque você não gosta daquele Nescau Gosta? Gosto Eu gosto daquele Nescau que tem no Brasil É o que mais gosto É o que eu mais gosto do Brasil Mas eu acho ele um pouco doce Qual minha música preferida Você tem uma... Eu só não tenho uma música assim Preferida Claro que eu tenho Pensando em você? Não, mãe Essa é a nossa música Não a minha música preferida Vai falar a sua? Não, você não tem música preferida Mas o Bruno tem estilo de música preferida Ele gosta... Não, eu não tenho estilo de música preferida Tem sim Não, eu não vou falar o que você acha que eu vou falar Não vou falar a sua sertaneja, tá? Eu ia falar Ele gosta... Não, ele é viciado em sertaneja Caraca não, o viciado é muito pesado Tá bom Mas... Deixa eu continuar, eu acabo de falar É pesado Mas... Ele gosta de... Não, mas assim... Deixa eu falar Ele gosta de música antiga Tipo... Antiga mesmo Da época do pai dele, assim, sabe? Você tá chamando o meu pai de velho? Não, eu não estou chamando o meu pai de velho Tá te chamando de velho Aquela Say you, say me Você gosta? É... É... Mas assim, contemporâneos, assim, mais novos Ele gosta muito de... Como é que é o nome daquele cara que canta Angel? Rob Williams, né? Rob Williams Rob Williams Ele gosta Gosta de... Gosta dos covers do... Boss Avenue Boss Avenue Eu também gosto deles Eu adoro eles Gente, sério Aquele homem... Ah, desculpa Não, ele canta muito bem É isso que eu quis dizer É... O que mais? E afinal, o que que eu gosto? Você não falou até agora A sua música preferida Você não tem uma preferida? É assim, bro Não tem uma preferida Você sabe como é Começa com love Love Love, 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 love Love by... Não sei, não lembra Aquela Aquela I remember the rain Ah, love by Grey 22 Qual o seu time? Meu time Todo mundo sabe meu time Ele é vascaína Mentira! E eu também sou vascaína, tá gente? Não, ele... Ele... Ele é tricolor Mas ele não Mas... Mas enfim Ele é vascaína E eu sou Fulminense Vascaína Quem é a minha melhor amiga? Sua melhor amiga é a Jennifer E amigo? Eu esqueci o nome dela O sobrenome Ah, é Carvalho Lembrei Dá pra editar esse nome não? Ela vai me matar E melhor amigo Melhor amigo? Eu, óbvio 24 Uma coisa que eu faço Que você não gosta Mexer na... Nos cílios E mexer no meio do cabelo Aqui, assim, mais ou menos Você já falou isso antes E uma coisa que ele faz Que eu não gosto Quando ele tá escutando alguma coisa Ou vendo Tipo, você pode chamar ele até morrer E ele não... E ele vai fingir Que não tá escutando Eu não sei se ele finge Ou se ele não escuta É verdade 25 Onde eu nasci? Rio de Janeiro Rio de Janeiro 26 Qual bolo você faria pra mim No meu aniversário? Pode ser torta, tá? Você precisa escutar também Torta Você não sabe de torta Ah, você gosta de torta Torta de... Torta de... Alemã Só? Torta de maçã Tem uma voz que se chama esse nome Cheesecake Cheesecake I love Eu amo cheesecake E você Eu daria Um bolo de chocolate Aliás Eu não daria nem bolo Eu daria um pudim Porque o Bruno adora pudim Pudim Mas tem que ser o da tia dele Porque ninguém sabe fazer melhor Que a tia dele E a melhor confeitaria do universo Pra saber fazer melhor Que a da tia dele 27 Eu faço algum esporte? 28 Que eu posso ficar horas e horas fazendo? Dentro do shopping Você também Não Não Te esperando Não Gente, ele fala de mim Mas ele compra muito mais que eu Hoje a gente foi no shopping Juro Ele compra muito, muito mais que eu Não Comprou assim Não Ele adora... Uma camisa mais que ela Não, e quando ele compra Ele não compra coisa assim não Ele tipo... Pá Sabe? É uma compra do... Ah, é É a compra do mês Do mês 29 Se eu pudesse viver em algum... Em qualquer lugar do mundo Qual seria? Você não me respondeu essa pergunta hoje E nem foi por causa dessa técnica Foi porque ele falou Se eu ganhasse uma loteria Eu ia pra um lugar Qual que era? Aí eu falei Minas? Ele falou que não era Aí ele falou Qual é? Mas eu nem me toquei o que tinha aqui Não sabia as perguntas Ah, ele não me respondeu Então deixa eu pensar outra Agora eu falo o meu Pra onde ele ia? O lugar que você iria? Egito Acertei Eu não sei se eu iria Acertei Eu gosto muito do Egito Mas eu não sei se eu viveria lá É isso gente Espero que vocês tenham gostado da tag E a gente tá pretendendo Eu estou pretendendo fazer com que ele faça O namorado maquiando Ele vai fazer sim, tá? Esperem que ele fará Não é assim? É, um dia Vamos ver Viu? Ela tenta convencer com os olhares Não Ela não consegue Tá? Beijo Tchau Tchau Tchau